Também, a Brigada Militar prendeu um homem por tráfico de drogas aqui em Erechim. O fato aconteceu na rua Santa Bárbara, no bairro Progresso, quando os policiais abordaram um carro modelo Hyundai ix35 na noite da última terça-feira. Após uma revista, no interior desse veículo foram encontradas duas buchas de cocaína. Diante dos fatos, o condutor do veículo, um homem de 24 anos, foi ouvido, assinou um termo circunstanciado, confeccionado no local pelos policiais e logo após foi liberado. Obrigada.